Agora vamos fechar essa, uma das extremidades da fluorescente, da LED, né? E vamos fazer um teste com elas. Já virei a lâmpada, coloquei correto. Fiz um teste rápido aqui, né? Coloquei um conector aqui na ponta. Fiozinho. Tá funcionando. Já tá no LED. Agora vamos colocar a calha lá em cima, ó. A luminária. Aí voltamos com a escada. Aqui dá pra ver o conector que eu coloquei pra ligar lá na tomada pra fazer o teste. Tudo coisa bem simples. Muito simples. Só um lado da lâmpada LED que recebe 220V, tá? Nunca se esqueça disso. O outro lado aqui não é energizado. Dentro dessa lâmpada LED, é pra ser. Tem até que ver se é verdade. Mas é pra ter um pequeno reator aqui dentro. Que faz a parte daquele reator grande, né? Por isso que gasta bem menos energia. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se é verdade.